A expressão pra ele se chama Agonia. É isso. A expressão pra ele se chama Agonia. A expressão pra ele se chama Agonia. A expressão pra ele se chama Agonia. 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 Amém. A agonia de maio passou, o amor sobre mim faltou, descarriou, desmaneceu, não há sim, é tristeza demais viver só longe, alegria no cais, espera e sim, desfaz, espera e sim, desfaz, amor, se dissesse que não me aspará ficar, talvez, esperasse até um outro carnaval, samba outra vez, sem me dar mal, senti total, fui em mim, mas seu amor foi a venida tão vazia, deixou em mim a agonia, e agora eu vivo nesse medo, alegria, que se desfaz a cada dia, que se desfaz a cada dia, e agora, que se desfaz a cada dia.